Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Veja comigo essa mensagem até o final, compartilha com quem você conhece. E olha só que tremendo, veja o que a missionária Cristina Maranhão entregou para a igreja durante a transmissão da live. Algo muito forte, eu tenho certeza que vai impactar você. Não pule esse vídeo, veja comigo até o final essa forte mensagem entrega pela serva de Deus. Compartilha com quem você conhece. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Perdoe alguém que te magoou, que te feriu, que talvez te causou um dano tremendo. Você fala assim, não tem como missionária. Não tem como. Perdoe porque você vai libertar a pessoa e vai libertar você. Quando você não sabe perdoar, aleluia. Você está machucando a tua alma. O perdão traz cura para a alma. Tanto para a tua vida, como para a pessoa que você precisa perdoar. É interessante isso, irmão. Observamos isso. Perdoe. Eu sei que é difícil. O próprio Jesus nos ensinou isso ao Anacruz do Calvário. E disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Aleluia. O quebrantamento leva ao arrependimento. E o arrependimento leva ao perdão. E o perdão traz liberdade e proporciona a capacidade de amar. E o amor sempre nos leva de volta, aleluia, para a verdadeira adoração. O demônio da nossa vida tem um propósito. Deus queria transformar a mente de Jó. A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo de grande transformação. O milho duro. Você põe na panela com óleo, daqui a pouco vira uma pipoca macia. O milho de pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois que estoura o milho. Tem gente que tem que virar é milho de pipoca, é duro. Depois que o milho estoura, ele se torna macio, maleável. Milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua sendo milho de pipoca. Para sempre. Assim acontece com a gente. Enquanto a gente está sendo duro como um milho de pipoca, não vai acontecer nada. Vamos continuar sendo milho de pipoca. Mas Deus quer que você se torne uma pipoca macia. Passando pelo fogo, ele estoura. A grande transformação acontece quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. Aleluia. Sempre surgirão alguns redemoinhos em nossas vidas. Qual é o redemoinho? Desemprego, falta de dinheiro, falta de companheirismo, abandono, problema familiar, desavença, perseguições, enfermidade, etc, etc, etc. Sempre surgirão. Mas nunca esqueça, meu querido, que no meio de tudo isso, Deus quer se manifestar e nos quebrantar, fazer nosso milho de pipoca duro e estourar e virarmos uma pipoca macia. Essa é a promessa que Deus tem para nós. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Você é capaz de entender a criação de Deus? Aleluia. Deus chama Jó para um confronto. Você sabe me explicar onde você estava quando eu criei o mundo? Deus começou com a criação da terra. No verso 4 ao verso 7. Ele comparou a um construtor que fez um levantamento do local, demarcou a dimensão, lançou o alicerce, coloca a pedra angular e ergue o edifício. A criação foi tão maravilhosa que as estrelas contaram, cantaram, coro, aleluia e os anjos. Aleluia e os anjos, as estrelas cantaram, se rejubilaram, mas Jó não estava lá. Jó não estava lá. Então, como ele poderia afirmar, saber tanta coisa sobre as obras de Deus? Conversando com uma amiga minha ontem, passando por um processo, ela disse assim, eu não estou entendendo nada porque eu tenho que passar por isso. Falei, minha amiga, você não entende hoje, mas você vai entender amanhã. Amanhã. Deus faz isso com Jó. Jó estava demonstrando um egoísmo. Ele estava demonstrando que ele era egoísta, ele precisava passar por isso. O mundo possui recursos suficientes para as necessidades dos homens, mas não para a cobiça. O Senhor passa a refletir sobre os mares, começa a falar com Jó sobre isso. Quem fez tudo isso? Jó sabia da resposta? Não. Então, se Jó não sabia da resposta, eu também não sei. Só sei que ele é Deus. Só sei que ele é soberano sobre todas as coisas. Só sei que ele tem poder de mudar as situações na hora que ele quiser. Ele sabe fazer na hora do jeito dele. Eu só sei dizer que Deus tem o controle nas mãos. Aleluia. Ele tem o controle nas mãos. Inesperadamente você está desempregado. Aí você olha e tem o controle nas mãos. Aí você olha e tem obrigações. Você olha e tem a pandemia. O nosso governo não libera abrir nada. Ah, mas o nosso Deus, ele abre porta onde não existe parede. Aleluia. Aleluia. Porque enquanto você estiver olhando para o ódio de água de Abraão, você não vai enxergar o poço de água que Deus tem para você. Enquanto você ficar olhando para o que o governo tem para oferecer. Enquanto você ficar esperando, aleluia, um pronunciamento do governo federal ou do governo estadual para ver o que vai acontecer daqui para frente. Você não vai enxergar Deus nessa situação. A calamanta, a labandara, a caia-sumbre. Mas a hora que você olhar para o Deus Todo-Poderoso e saber que o recurso vem dele. Jó precisava ter esse embate com Deus. Os dias se passam. Aleluia. Os dias vão acontecendo. Você olha ao seu redor e percebe que está vivendo um momento de turbulência. Aleluia. Enquanto você procura entender tudo isso, os amigos vão embora. Aqueles amigos que batiam nas suas costas, que frequentavam a sua casa, que vinha para um churrasco no domingo. Aleluia. Todos, aleluia, sumiram. Aleluia. Mas aí você percebe que nesse momento não tem mais ninguém. O silêncio bate na tua vida. E você começa a perguntar, onde está Deus? Será que Deus me ouviu? Será que Deus me abandonou? A minha oração subiu? A minha oração não subiu? Será que Deus é comigo? Será que... Enfim, várias perguntas. Aleluia. E Deus está ensinando a minha vida, a sua vida nesse momento. Aleluia. Aonde a tempestade assolou o país? Aonde os problemas vieram? Aleluia. De repente, você percebe que Deus está em silêncio, sim. Ele está te observando, dizendo, eu vou fazer 77 perguntas para você, irmã Maria. Eu vou fazer 77 perguntas, irmão José. Eu vou fazer 77 perguntas. Aleluia, irmã Luciana. E eu quero ver qual é a resposta que você vai me dar. Aleluia. Você olha para Jó, parece que é o ponto final da história dele. Você olha para todo esse processo de Jó, parece que é o ponto final. Mas de repente, você entende que Deus não colocou ponto final. Deus colocou apenas uma vírgula. Ele está dizendo assim, olha, preste atenção, porque o adversário da tua alma quer derrubar a sua fé com o sofrimento. O propósito de Satanás. Aleluia. Era derrubar a fé de Jó. O propósito de Satanás era fazer Jó blasfemar contra Deus. E Deus assegurou, disse, pode ir, pode tocar. E tu verás quem é Jó. Aleluia. Nem sempre amigos ajudam. Aleluia. Deus não explica tudo. Aleluia. Quando sofremos, é bem natural perguntarmos, por que eu estou passando por isso? Abacuque fez a mesma pergunta. Aleluia. Fez a mesma coisa. Abacuque, capítulo 1, verso 3. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta. E é interessante a gente observar isso, irmãos. Que Deus não responde a todas as nossas perguntas. Deus nem sempre responde a todas as nossas perguntas. Aleluia. Milhões de pessoas fazem isso. É interessante nós observarmos também. Deus não respondeu. Pode ler o livro de Jó do começo ao fim. Você não vai encontrar a resposta completa. Você não vai encontrar do primeiro capítulo ao 42. Uma resposta completa de Deus para o problema de Jó. Não vai. Durante todos os capítulos, no fim do livro, ele não explicou o porquê. Jó queria que Deus explicasse para ele. Senhor, eu quero saber. Fala comigo. Por que muitas coisas Deus permite? Aí ele reconhece. Eu sou indigno. Eu ponho a mão na minha boca. Põe a mão na sua boca. Falei do que não entendia. Falei aquilo que eu não conhecia. Por isso eu me arrependo. Me abomino no pó, na cinza. Depois do sofrimento. Depois de todo esse processo. Jó. Começa. Ver. As bênçãos. Toda prova é temporária. O sofrimento de Jó foi intenso. Mas não durou para sempre. É bem provável, irmãos. Não é uma afirmativa, uma estimativa. Que Jó. É bem provável. Que ele se lembrou durante o resto da vida. Daquelas experiências doloridas. Dolorosas. Mas a crise passou. A crise vai passar. E a vida vai continuar. E Deus restaura as posses dele. Manda a porção dobrada. Enfrentando os dias difíceis. Mas a tempestade passa. E a vida tem que continuar. Porque vivemos na época da nova aliança com Cristo. Jesus disse. Vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Não percam o ânimo. Não percam a coragem. Eu venci. Aleluia. Nós vemos um momento tão esperado de Jó. Finalmente chegou. Tudo que ele queria. Era ter. Um debate com Deus. Ele queria estar frente a frente. De Deus. Ele queria entender. Alguns pontos relevantes. Capítulo 31. Capítulo 42. Aleluia. Ele está dizendo. Senhor. Eu não consigo entender. Por que? Eu tenho que passar por isso. Eu não estou conseguindo entender missionária. Sou crente e fiel. E eu tenho que passar por isso. Aleluia. Vê-nos. Tempestades. Você sabia que Jó passou por Sérgio e Vê-nos? Jó era da mesma época de Moisés. Contemporâneo de Abraão. E ele rompe barreiras da religião. Sendo conhecido por aquele que não a compreenderam. Quem já não disse a frase. É preciso ter a paciência de Jó. Eu lembro de um hino. Antigo. Da década de 70. Ninguém canta mais. Eu quero ter. A fé de Abraão. A autoridade de Moisés. É a força de Sansão. Eu quero ter. A paciência de Jó. Obediência de Ló. Eu quero ser um Salomão. Tá. Você quer ser? Ter a fé de Abraão. Quer? Vai ser aprovado. Você quer ter a autoridade de Moisés? Vai ser aprovado no deserto. Você quer ter a força de Sansão? Vai ter desafio pela frente. Você quer ter a paciência de Jó? Vai ter prova. O livro de Jó é uma máquina espiritual para nós. Traça paralelos. Bem observado. Nos transporta para uma época em situações bíblicas. Nós somos transportados ao livro de Gênesis. Ao livro de Ezequiel. Ao livro de Apocalipse. Ao livro de Jeremias. E outros. E outros. E outros. O livro de Jó demonstra o poder de uma força magnífica. Conhecida como Deus. Que apesar dos seus setenta e dois nomes conhecidos. Prefere ser aquele apenas que diz. Eu sou. Isso porque ele é aquele que apesar de não ter forma. Utiliza a mão. Utiliza braço. Utiliza ouvido. Utiliza a boca. Ele é aquele que apesar de ser o criador de todas as coisas. Também se tornou como elas. Nas suas mais simples concepções. Um simples leão. Um simples cordeiro. Uma voz. Uma chama. Por que não dizer um vento? Porque o sofrimento de Jó não relata apenas o ódio de Satanás. Não, irmãos. O livro de Jó não relata apenas o ódio de Satanás. Tia de Jó. Mas fala da coração da criação de Deus. Coroação sobre a face da terra. O sofrimento de Jó demonstra a capacidade de um Deus criador. De vencer todas as barreiras presentes. Todas as barreiras que você está vivendo agora. Todos os obstáculos que você está enfrentando agora. O livro de Jó quer te levar a mim e a você. Ao conhecimento profundo do que Deus é capaz de fazer. Mediante a toda essa situação. Aleluia. O livro de Jó atravessou séculos e séculos. Gerações e gerações para chegar até nós. Labandaia. Subcamandaracé. Ai, eu quero ter a paciência de Jó. Oh. Ai, eu quero ter a força de Sansão. Hum. Ai, eu quero ter a... Aleluia. Eu quero ter a obediência de Ló. Ló, escapa por tua vida. Vai embora. Sai do meio dessa terra podre que eu vou botar fogo nela. Vai embora, Ló. Você quer ser um Salomão? No primeiro desafio de Salomão, o que foi? Duas mulheres brigando. O filho de uma morreu, o outro deitou em cima do filho da outra. E Salomão ouvindo as duas. Não, o filho que morreu é dela. Disputa. Não, não. Oh, Maltesa. O filho dela. O filho que está vivo é o meu. Não. Ai, Salomão diz assim. Traz uma espada. Aleluia. Me traz uma espada que eu vou ver quem é a mãe verdadeira. Ah, cá, mandaram a sua. Quem é a mãe verdadeira. Traz uma espada. Trouxe a espada para Salomão. Primeiro desafio dele. Assim que ele assumiu. Traz a criança viva. Eu quero ver agora, diante dessa espada. Ai, milagrandaia, subi. Já imaginou se te coloco você numa situação dessa? Você quer ser Salomão? Traz a espada agora. Vamos ver quem é a mãe da criança. Quando Salomão ergue a espada para cortar a criança ao meio. Vocês estão brigando por causa de uma criança? Vocês estão brigando por causa de quê? Eu vou cortar o meio. Eu vou cortar o meio. E vou ver quem é a mãe verdadeira. Na hora, a outra disse. Não, meu senhor. A criança é dela. Pronto. Foi resolvido. Você quer ser e ter a fé de Salomão? Aleluia. Eu quero ter a força de Moisés. Conhecimento de Moisés. O hino diz assim. Eu quero ter a coragem de Josué. Ah, eu quero ser a Cristina Maranhão. Você quer? E ficar no meu lugar. E pagar o preço. Acabarão da araia sua. Seja você. Seja você. Porque, irmãos, a minha preocupação não é o título, a credencial de missionária que eu tenho. Foi Deus que me deu? Foi. Fui ungida pelo meu pastor-presidente e fui. E por Deus. A minha preocupação é ser serva. Acabou? Tem gente preocupada com o nome. Com a fama. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Seja você mesmo. E Deus te usará do jeito que Ele quiser. Eu quero ter o esforço de Josué. Josué, tem de bom ânimo. Eu serei contigo. Tu vai passar com este povo. Vai atravessar o Jordão. Aleluia. Agora você olha para a Bíblia. Você viu um Deus que é capaz de vencer todas as barreiras do presente, do passado e do futuro? Porque para Ele todas as coisas se fundem numa só. Demonstra capacidade sobre aquilo que sabemos e o que não sabemos. Do que ainda existe, o que ainda vai existir. Do que viveu, do que morreu e do que vai ressuscitar. Para compreender aqui, irmãos, ó. Já ultrapassei meu horário, mas eu vou encerrar. Já passou por sete ventos. Em um certo momento, Deus estava sentado no trono da sua glória. Anjos glorificando, adorando. As galáxias giravam em torno da sua existência. De repente, um pensamento surge no interior do Criador. A ideia de fazer algo que honrasse de forma diferente o seu nome. Algo que fosse magnífico a tal ponto capaz de impactar até mesmo aqueles que acompanhavam pela eternidade. Jó foi fruto dos pensamentos de Deus. Você é fruto do projeto de Deus. E o que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. O nome do Senhor vai ser glorificado nessa situação. Você pode dar uma glória a Deus aí, crente?